Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez fazendo uma gravação para vocês Acabemos de chegar ali de Goiânia Fui lembrar meu irmão ali em Goiânia Mas não deu para a gente filmar, fazer a gravação Mas estou aqui na casa dele Acabemos de chegar agora e estou fazendo essa gravação para vocês Olha como é que está o tempo aqui se aproximando para chover Olha aí meus amigos O tempo está repleto de nuvens pesadas, carregadas para chover Eu vou filmar aqui para vocês aqui fora Olha aí meus amigos, olha como é que está o temporal que está se aproximando aqui Estão vendo como é que está O grande temporal se aproximando aqui, olha Chuva demais, viu? A chuva está aqui se aproximando, está chegando E a gente vai ficar aqui na expectativa Porque eu acredito e creio que vai gerar tempestade meus amigos Porque o tempo está muito quente aqui Está muito quente O tempo aqui é parecido em Goiânia, né? Em Goiânia está muito quente E eu acredito que pode gerar uma tempestade, né? Vento, trovão, relâmpago, né? E tudo, né? Olha aí Onde você grava Grava Olha aí Olha aí Está só trovejando meus amigos, não sei se vocês estão escutando aí Olha aí Olha como é que está o tempo aí meus amigos O tempo está se aproximando para muita chuva, viu? Olha Como é que está aqui Olha aí Olha aí meus amigos Olha como é que está o tempo aqui Mostrando para vocês É Como que está se aproximando aqui Olha aí Essa é a situação A chuva que já está com essa Essa é a situação Olha aí Olha aí Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chovendo aqui, meus amigos, se não tiver muito relâmpago, chovendo aqui eu vou gravar para vocês, mostrando a chuva, tá bom? Vou mostrar a chuva para vocês, beleza, meus amigos? Porque o temporal está bonito para chover, viu? Para onde você grava, para cá está chovendo já, para cá está chovendo. Para cá também já está chovendo, olha. Para cá, olha. Aí vamos esperar que ela venha para cá, né? Se ela venha para cá, nessa região nossa aqui, aí eu vou gravar, mostrar para vocês. Beleza, meus amigos? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.